Por favor, quer tirar a chave aqui do meu bolso? Dá o bolso, esse aqui. Não tá. Tô visitando o outro. Também não tá, mas não é possível. Segura um pouquinho. Ah, eu esqueci de apresentar, sabe? Essa aqui é minha esposa. Muito prazer, meu nome é Flávio Mambu. Esse aí é o arquimédico, meu cachorrinho. Era só o que faltava acontecer. Eu não sei onde é que eu deixei essa chave. Ah, já sei. Esqueci na casa da mãe dela. Olha, eu vou dar um pulo até lá, sabe? Pra pegar a chave. E é aqui perto. Será que o senhor podia carregá-la um pouquinho aí? Fica aí com ela. Eu colo, eu jogo outro já, sabe? Ah, antes que eu me esqueça. Ela só está desmaiada. Senta. 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 Senta aí. Que houve? Ela desmaiou. Como? Não sei, já peguei desmaiada. Como já pegou desmaiada? O marido dela me pegou assim. Ah, essa história está mal contada. O senhor não é o marido? Não, senhor. Quem é o marido? O cara que casou com ela. E por que o senhor está com essa mulher nos seus braços? Seu marido me pegou assim. E o marido? O marido foi descachado. Aonde? Na casa da mãe e da filha. Mas que filha? A desmaiada. Ah, essa história está meio estranha. Eu estou achando é pesado. Seu nome? Ele não é Plastro Andu. Esse aqui é o Arquimete, meu cachorrinho. Tem documentos? Não, ele tem atestado de vacina. Eu estou perguntando para o senhor. Eu já fui vacinado, senhor. Eu estou perguntando para os seus documentos. Eu tenho aqui. O senhor quer ver? Deixa eu ver. Segura aqui na manhã. Está aqui. Está tudo ok? Está. Então segura aqui. Está lá. Silvio, vem cá. Vem cá. Você só vai sair daqui quando o marido chegar. Eu não acredito na sua história. O marido é seu amigo? Não, senhor. Seu conhecido? Nem. E você acha que eu vou acreditar nessa história? Que alguém entrega uma mulher ao desconhecido? Vamos, responda. O senhor entregaria a sua mulher ao desconhecido? Não, eu sou sorteiro. Mas se o senhor fosse casado? Eu não era sorteiro. Pronto, já voltei. Chegou o dono. Nem sei como lhe agradecer. Um momento, eu quero falar com o senhor. Pois não? A mulher é sua. É claro que é. E esse cidadão, quem é? Essa placa em ambúcia. O senhor conhece ele? Eu não. Então o senhor confia a mulher a um desconhecido? Esse homem poderia ser um marginal, um débil mental. Não tem que lhe dar satisfações, a mulher é minha, viu? O que o senhor disse? Não tem que lhe dar satisfações. O senhor vai repetir isso na delegacia. Está preso. Mas o senhor não pode me prender assim. O senhor vai ver. Se eu posso ou não posso? Não tem que lhe dar. Não tem que lhe dar, não tem que lhe dar. Não tem que lhe dar. Você é que tem que lhe dar, viu? Tem que lhe dar. Obrigado.